O esporte revive a tradição do carnaval pernambucano com o baile vermelho e preto. Isso mesmo, o baile vermelho e preto está de volta. O Salão Nobre da Ilha do Retiro vai receber Almir Rush, Treme Terra, Batusco, Sassarico e Bloco Lírico. Dia 26 de janeiro, a partir das 20h. Não perca ingressos à venda nas bilheterias e na sede social do clube. Aos preços de 20 e 30 reais. Mesas custam 100 reais. Outras informações, acesse esporterecife.com.br Aos preços de 20 e 30 reais.